Ela pode ser tempestade Também sabe ser calmaria Tem lá suas vaidades Mas se ela tá contigo, saiba que é de verdade Carrega um mar de sentimentos Às vezes tem os seus momentos Meios termos ela dispensa Pra ela só valer se for oito ou oitenta E ela é a poesia em forma de mulher E ela é a poesia em forma de mulher Seu coração tão precioso É o que ela tem de mais bonito O seu olhar é um tesouro E o sorriso dela vale muito mais que ouro Ela é todas as estações Intensa da cabeça aos pés Um tsunami de emoções